E tem uma outra coisa também que eu acho que acaba sendo um combo, muita gente ainda, além desse lance do doping, ainda critica o seu tamanho, sabe? Então eu acho que tipo, pô, quanta coisa pra lidar, né? E agora você perdeu quanto? Quantos quilos? 40 quilos. Caraca! E como foi esse processo? Cara, na real só foi, sabe? Não foi algo que eu fiquei querendo, querendo. Ai, nossa, eu tenho que perder 40 quilos. O primeiro passo que eu fiz realmente foi aceitar o meu corpo do jeito que estava, porque antigamente eu queria emagrecer de qualquer forma. Eu queria mostrar pras pessoas que eu podia e que eu conseguia. Então, como eu falei no início, eu não sabia quem era a Tayane. Eu sabia quem era a Tayane por filho porque todo mundo me titulava como uma pessoa gorda, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Então, acredito que hoje eu tenho a mentalidade assim, cara, eu sou eu, eu tô feliz com o meu corpo. Se as pessoas vêm na internet dizer que eu tô gorda, que eu só ganho porque eu sou pesada ou algo do tipo, cara, isso aí é da pessoa. A minha medalha de mundial tá ali. Quando a pessoa for lá no mundial e me ganhar, tipo, eu sendo pesada, eu tendo de leve, aí ela vai poder falar alguma coisa. Mas enquanto ela não fizer isso, tipo assim, eu vou continuar sendo a pessoa pesada que eu sou. Tipo, não tem como mudar. Eu nasci com 4 quilos e 500, tipo, eu nasci grande, sabe? Minha estrutura ossa sempre foi grande. Então, assim, não tem muito o que mudar, sabe? E, tipo assim, eu acho, assim, a minha opinião, que quem fala que você só ganha porque é pesada é porque nunca assistiu você lutar. Porque claramente não é, você não foi aquela pessoa que amarrava pra ir por cima, sabe? Tipo, você embola na pessoa. Sempre eu gostei de chamar pra guarda. Pois é, você embola na pessoa se precisar embolar. Aí eu falo, como que a pessoa tem coragem de falar que a Tayane só ganha porque ela é grande? Mas é que eu acredito, assim, as pessoas que também falam qualquer coisa, elas têm aquilo dentro delas, sabe? Tipo, mágoa de alguma coisa, receio de alguma coisa. São pessoas amargas. Eu acho que o mundo tá ficando muito poluído. As pessoas estão ficando muito poluídas e elas querem falar o que tem dentro delas. Então, assim, se eu tenho dentro de mim, tipo, amor, carinho, paixão, eu vou querer passar isso pras pessoas. Eu não vou querer, com uma palavra ruim, estragar o dia daquela pessoa, sabe? Então, assim, se a pessoa vivencia aquilo dentro de casa, tipo assim, vivencia desgosto, tristeza, raiva, ela vai querer transmitir isso pra outras pessoas, pra outras pessoas se sentirem assim também. Então, assim, hoje em dia eu falo, ah, mano, deixa o povo falar, não tô nem aí mais, sabe? Eu não fico brigando mais na internet. Eu vejo meninas aí falando que eu não aceito lutar, que eu não sei o quê, mas meu contrato tá assinado. Tipo assim, então, eu não tenho, eu não peido pra ninguém, cara. Eu acho que, da mesma forma que as meninas têm duas pernas e têm dois braços, eu também tenho. A única coisa que vai acontecer é eu perder, gente. E isso é normal, porque é a lei da vida, né? Ou você ganha ou você perde. Então, só um sai campeão. Então, se a pessoa se dedicar mais, ela vai ser campeã. Então, não tem por que eu ter medo de alguém, porque fulano tem mais título, porque fulano é mais pesado, porque fulano ganhou isso. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco com isso, de titular quem é a melhor. Porque pra mim não tem a melhor. Um dia eu posso ir ali ganhar o Mundial, mas no outro dia eu posso perder pra uma pessoa que acabou de começar no Jiu-Jitsu. Aí ela vai ser a melhor porque ela me ganhou? Não. Sabe? As pessoas titulam muito. Titulam muito. E eu acho que isso é errado. É, então, porque as pessoas, eu acho que elas acham muito, tipo, ah, campeã mundial, pá, pronto, é aquilo. Agora ferrou. Agora você não pode perder o seu posto. Não. Não é estranho. Não pode. Tipo assim, não pode perder nunca mais. Tem que ficar invicto pro resto da vida. Seria bom, né? Mas infelizmente não funciona assim. Você não pode contar do seu contrato assinado ainda, né? Olha, não posso ainda. Mas, tipo, logo, logo a gente solta aí na mídia com quem eu vou lutar, né? Tipo, eu sei que tem muita gente aí que fica falando, ah, tem gente que lutar com fulana, ciclana, beltrana. Eu acho que quando for o momento, a luta vai rolar. Mas já deixando claro, eu aceito lutar com qualquer atleta. Não tenho problema nenhum. Somente se realmente naquele dia eu já tiver marcado alguma coisa. Porque eu tenho um compromisso muito grande em questão de seminário, em questão da minha vida profissional, porque é o meu trabalho. Então, assim, não adianta eu marcar um seminário com um, dois meses antecipado. Aí uma pessoa me chama pra lutar e eu ter que ir desmarcar o que eu já marquei. A pessoa tá naquela expectativa. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu dou valor ao meu trabalho. Então, eu amo o que eu faço, então, tipo, eu dou valor. Agora, se eu me chamar pra lutar amanhã, que eu não tenho nada pra fazer, tipo, só vamos. Eu acho que eu já sei, mas a gente fala depois da gravação. Em off. Não, mas vai. É, foi adiada, né? Foi adiada. A gente fala em off depois.